Sei lá, com o tempo a gente se afastou De lá pra cá tanta coisa mudou Ontem eu passei na sua porta e lembrei de várias coisas Nosso primeiro beijo, nossas idas e voltas Foi inevitável não lembrar do fim Me perguntando por que é que foi assim Porque cê disse que pra sempre ia ficar Até quando não tivesse mais motivos pra ficar Você sabia que não ia ficar Então presta atenção, esse vai ser o último refrão Daqui pra frente eu me recuso a escrever sobre você E qualquer coisa que me lembre você Vou apagar, vou me afastar, vou bloquear E qualquer coisa que me lembre você Vou apagar, vou me afastar, vou bloquear Sei lá, com o tempo a gente se afastou De lá pra cá tanta coisa mudou Ontem eu passei na sua porta e lembrei de várias coisas Nosso primeiro beijo, nossas idas e voltas Foi inevitável não lembrar do fim Me perguntando por que é que foi assim Porque cê disse que pra sempre ia ficar Até quando não tivesse mais motivos pra ficar Você sabia que não ia ficar Então presta atenção, esse vai ser o último refrão Daqui pra frente eu me recuso a escrever sobre você E qualquer coisa que me lembre você Vou apagar, vou me afastar, vou bloquear E qualquer coisa que me lembre você Vou apagar, vou me afastar, vou bloquear Então presta atenção, esse vai ser o último refrão Daqui pra frente eu me recuso a escrever sobre você E qualquer coisa que me lembre você Vou apagar, vou me afastar, vou bloquear E qualquer coisa que me lembre você Vou apagar, vou me afastar, vou bloquear Ah, ah, ah E qualquer coisa que me lembre você Vou apagar, vou me afastar, vou bloquear Ah, 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 ah Eu vou bloquear